Olá queridos, tudo bom? Eu sou a Anidi, sou enfermeira e você está aqui no Enfermagem Clássica. Nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre emagrecimento com saúde. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final e garanto que você não vai se arrepender. Vamos nessa? Meus queridos, a perda de peso só é possível quando o indivíduo está em equilíbrio com três esferas muito importantes. O emagrecimento saudável. Em segundo ponto, a nutrição, a dieta desse indivíduo. Em terceiro ponto, o bem-estar físico. E por que não emocional? Mas tecnicamente falando, não é uma tarefa muito simples. Requer de mim, requer de você, dedicação e respeito para com o próprio organismo. Você deve conhecer qual é o ritmo do seu metabolismo. O que você pode ingerir, que vai te trazer benefícios e aumentar a sua expectativa de vida. E ao contrário disso, o que só vai prejudicar a sua saúde. E ao passar dos anos, ao invés de você ter uma senescência fisiológica, ou seja, o processo de envelhecimento saudável. Você acaba, estatisticamente falando, entrando para um grupo de risco. Que por sua vez, adquire para si próprio uma senilidade de risco. Isto é, um envelhecimento patológico. Acumulativo de comorbidades, doenças congênitas e infelizmente morte precoce. Acredito que você só ouviu verdades. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, doenças como a obesidade, as cardiopatias congênitas, o diabetes mellitus, o AVC, acometem milhões de pessoas todo ano. São estatísticas recorrentes. E agora eu te pergunto, é por falta de informação, de conscientização à população? Acredito que não. Agora eu te digo, existem medidas profiláticas que potencializam um padrão de vida saudável. Não basta apenas você frear a sua alimentação, equilibrar a quantidade de carboidratos, de nutrientes, ingerir mais fibras, a diminuição no consumo de alimentos à base de gorduras saturadas, né, de origem animal. Algumas pessoas tentam fugir das comidas industrializadas, porém a tentação é muito grande e elas acabam procrastinando a dieta. E com isso a fadiga continua e o ciclo vicioso se repete. Mas que bom que o mundo fitness está em alta. Uma grande maioria está optando por uma vida de qualidade. Eles estão certos. Cada vez mais pessoas estão se conscientizando, associando exercícios aeróbicos. Porque não é qualquer pessoa que suporta grandes esforços. Para perder peso não é necessário praticar um crossfit. Não, peraí. Olha só, eles estão associando alimentação balanceada, suplementação orgânica. E isso à base de cápsulas fitoterápicas. Apresento a vocês o Body Fit, composto por cápsulas emagrecedoras, ingredientes 100% naturais. Mas por que você está falando isso, Anne? Porque agora sim é possível. Você associar o emagrecimento saudável com uma dieta balanceada, ligada à prática de exercícios físicos, e uma suplementação elementar, orgânica, 100% natural, que vai te ajudar a perder peso instantaneamente. A queimar aquela gordura localizada. Você dona de casa, que não tem tempo para malhar, apenas cuida do lar e dos filhos. Tomando essa cápsula, além de perder peso, você adquire outros benefícios para o seu organismo. A cápsula Body Fit, ela é recomendada por profissionais da saúde em todo o território mundial. Sendo muito consumida por celebridades do mundo da mídia. É isso mesmo. Após a ingestão da cápsula. Assim que você ingeriu. Olha só os benefícios. Além de queimar a gordura localizada, vai acelerar o seu metabolismo. Vai reduzir aquele inchaço, aquele incômodo, a fadiga que você sente diariamente. Tem efeito diurético, pessoal. Você vai passar a urinar mais com frequência. Cápsulas benéficas para pacientes hipertensos. Diminuir a sua ansiedade. A sua compulsão por comer. Ajuda a desintoxicar o seu organismo. E principalmente, regula o seu intestino. Combate a celulite. E ainda reduz o seu apetite. Olha só os benefícios. Você não pode perder. Bodifit. Cápsulas fitoterápicas. Que vão te auxiliar a perda de peso. E o tão desejado emagrecimento precoce. Colabore com o seu organismo. E adquira já o seu kit Bodifit. Por um preço totalmente pequeno. Diante da grande satisfação que você terá. Grandes são os resultados. Agora é com você. Basta clicar aqui embaixo. O primeiro link na descrição desse vídeo. E você vai ser redirecionado para o site. Adquira já o seu kit Bodifit. Alcance bons resultados. Perceba a mudança na sua fisionomia. Na sua autoestima. Porque a sua estética vai melhorar. E depois eu quero ouvir o seu feedback. Eu tenho certeza que vai ser positivo. Uma solução 100% natural. Para você meu querido. Que Deus te abençoe. Te dê a paz. E obrigado pela sua atenção.